Eu lembro de uma vez que faltou energia nesse quarto Aí eu trouxe um colchão, coloquei aqui, abriu essa janela e a gente ficou olhando a lua Eu, Beto e Júlia Não tinha nada de imóvel ainda, era um quarto sem nada Era um quarto todo branco, a gente só tinha o sonho de que ele nascesse E aí eu disse, filhão, papai agora vai tocar uma música pra você Quando eu era jovem, meu pai disse assim, meu filho, a escolha com quem a gente vai casar, muda a nossa vida E você não entende isso, até que você realmente conheça a pessoa certa e comece a... A nossa história começou antes, né? Na verdade a gente estudou junto na infância Depois que chegou essa época de WhatsApp e tal, aí o pessoal fez um grupo Eu acessei o perfil de todo mundo pra ver quem era empresário, quem era autônomo Aí eu selecionei algumas pessoas já pra fazer um contato profissional E aí a gente marcou um encontro num restaurante aqui em Campina Eu morava em João Pessoa e aí eu já fiquei, não, mas um restaurante mexicano à noite Eu acho que esse cara tá querendo algo a mais, né? O que me atraiu em Julio foi realmente assim, o ser humano que ela era, sabe? Assim, o brilho no olhar, a maturidade, eu acho que isso foi uma coisa fundamental Foi uma coisa olho no olho, assim Mas quando a gente se encontrou, que desceu do carro, que a gente se olhou, assim Logo nos primeiros minutos, eu já sabia que tinha uma coisa muito especial Eu não tô namorando só por namorar Eu quero uma pessoa pra construir uma história Eu falei exatamente isso E hoje eu vejo que a gente tá fazendo isso acontecer Quando a gente pensou e entendendo, eu lembro que foi um desejo muito espontâneo, assim, no nosso coração Aquele desejo de romper aquela vida Eu diria até egoísta E foi engraçado que a gente tava no sofá e eu disse assim Mô, tá faltando alguma coisa aqui, né? Era lindo pra mim se tá bom, tá? A minha casa era programa de domingo, de família, sentar a gente na sala E abrir as caixas de fotografia e a gente ficar vendo Meu pai sempre foi um contador de histórias, assim Sobre a vida dele, sobre a infância dele E ele brinca até hoje, porque eu falava assim Ai, pai, você tem tanta história, eu não vou ter história pra contar pros meus filhos E ele falava, não, filho, no tempo certo você vai ter as histórias pra contar pros seus filhos, né? Boas novas e amor E em meu coração Alegria explodir Nova vida que vem É um momento muito poético, assim, da reação Que você começa a olhar e diz assim Cara, aqui tem uma vida Que nós demos, assim, vida a essa vida do Santo Foro Sua linda avózinha Dizendo vovô Você começa a ver os sacrifícios que ela tá fazendo Por um filho que é dela, mas é seu também E você começa a admirar ela por esses sacrifícios, por essa jornada Então o amor, ele tá muito mais ligado a sacrifícios do que a recompensa Quando eu me vi com o Bento nos braços, assim, ao mesmo tempo que era o meu maior sonho Eu tive muito medo, assim, uma insegurança muito grande Meu Deus, eu não sei cuidar de um bebê, eu não sei acalentar, eu não sabia fazer ele parar de chorar Hoje, a gente acredita muito nos propósitos de Deus, né? Então eu vejo que tudo que eu passei de dificuldade Foi pra que a paternidade dele também ganhasse uma proeminência, assim Ele tivesse um papel decisivo, né? Olha aqui pra câmera do papai Olha, filhão, família, eu tô chegando, vovô, eu tô chegando A gente sempre teve um ideal de família muito forte, assim Hoje eu entendo por que família é tudo, cara Hoje eu posso dizer que eu entendo o que esse ditado representa Desde o namoro a gente já falava muito sobre construir família Nunca foi aquele romance só a dois Muitas vezes quando, assim, tudo parecer perdido, sua família vai estar ali I've got friends that will run through walls I've got friends that will run through walls A tua graça seja sobre essa criança Sobre os seus pais, sobre os seus pais When I've nowhere left to go And I need my heroes I've got friends that will run through walls A gente começar, assim, a imaginar ele correndo pela casa Os olhinhos dele Imaginar como seria o rosto dele Como seria a voz dele Então, hoje viver isso é realização desse sonho Dessa expectativa que foi sendo gerada durante esse período, né? Esse encontro, assim, romântico, ele uniu famílias também Bruno foi um pai que se envolveu muito, né? Então, assim, todas as memórias que eu tenho das fases da gestação Ele estava muito envolvido Ele nunca perdeu uma consulta Ele nunca perdeu um ultrassom Bento, ele é o fruto desse amor, dessa história tão linda que a gente viveu Desse encontro Ele é propósito de Deus também Eu costumo dizer que nenhuma realização se compara a um filho Nada que você faça, que você tenha Vai chegar perto do que é um filho A coisa que eu quero que você mais entenda na sua vida É que a nossa casa sempre vai estar de braços abertos para receber Que você tenha certeza disso que você está ouvindo aqui Desse amor, desse beijo Que você veio ao mundo embalado por esses sentimentos Vai ser o violão que ele aprendeu a tocar com o pai Vai ser, enfim, todos os momentos juntos que a gente teve Todas as risadas, as brincadeiras Para dizer que ele lembre disso E que ele faça disso a bagagem mais importante da vida dele Saber de onde ele veio E por isso, para onde ele vai Saiba que grande parte do homem que eu sou e que eu ainda vou ser É... com você Through the world Through the world Through the world